Eu sou o Marcelo Desalete, tenho 41 anos, sou padrinista, ilustrador e professor. Eu já tinha uma relação muito forte com o desenho, com a ilustração, o meu irmão mais velho já desenhava e ele meio que me introduziu nesse universo. E ele fez algo muito importante também, que é me mostrar as histórias em quadrinhos. As minhas inspirações, elas vêm muito da área das artes. Artistas como Flávio Corim, Hugo Prat, Luque Lancho Prado, Alaerte, Quintanilha e diversos outros brasileiros. Eu penso que o meu estilo, ele está em diálogo com outros artistas que trabalham bastante com quadrinhos mais silenciosos. Eu tenho um interesse muito forte pelo preto e branco, adoro o contraste do preto e branco. E esse tipo de linguagem, você consegue expressar muita coisa. Eu tenho um interesse muito forte também em pensar nas nossas narrativas, de uma perspectiva também dessa experiência afrodiaspórica. Tentar explorar muitas das histórias e narrativas que eu acho que são importantes para a gente compreender o Brasil hoje. Na década de 80 e 90, a gente via pouquíssimos autores, atores negros. Tanto que eu só fui conhecer alguns personagens muito mais velhos. A representatividade, ela não é algo que existe sozinha. E aí a gente fala de ação política, social. Representatividade é importante, mas nós precisamos aprender a vir além dela também. Incluir diferentes dinâmicas, diferentes formas de entender a arte e se investigar também. O artista tenha mais sucesso quando ele consegue explorar o seu caminho dentro dos objetivos que ele traça para si mesmo.